Este acidente foi ontem à noite, entre as ruas Caramuru e Iguaçu, aqui em Pato Branco, por volta das 21h30. De acordo com relatos, o condutor da motocicleta acabou perdendo o controle e caindo. Na queda, teria atingido a porta do Honda Civic, que vinha atravessando pela rua Caramuru. O motociclista recebeu atendimento dos profissionais do SAMU e encaminhado para a policlínica para avaliação.